Olá, tudo bem? Sou Rafael Santiago, professor de música do Sesc Rua Chile e do Sesc Nazaré. A dica de hoje será sobre a iniciação rítmica no violão. Para isso, a gente precisa desenvolver o conhecimento das contagens rítmicas na mão direita, a contagem dos tempos. Nós temos contagem de dois tempos, de três tempos e de quatro tempos. Essas são as contagens básicas que qualquer estudante de música aprende para poder começar a se desenvolver no seu instrumento. Inicialmente, para desenvolver a contagem dos tempos, eu vou utilizar apenas o dedo polegar e o dedo indicador. Primeiro eu vou começar com a contagem de dois tempos. Um, dois. Um, dois. Eu vou ter sempre o polegar tocando no primeiro tempo. E o segundo tempo eu vou utilizar o indicador. Então ficaria assim. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Constante, sem parar. A contagem de três tempos segue a mesma lógica. Um, dois, três. Um, dois, três. O polegar no um, e o dois, o tempo dois, e o tempo três, usando o indicador. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Na contagem de quatro tempos, temos uma pequena variação com relação ao movimento dos dedos. Então eu vou ter o polegar no primeiro tempo tocando para baixo. Eu volto subindo com o indicador. Depois eu desço novamente com o indicador para baixo no terceiro tempo. E no quarto tempo eu volto subindo novamente com o indicador. Então, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Então, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Constante, sempre repetindo o movimento. Está aí as três contagens básicas para você iniciar a prática no violão. Bons estudos e até a próxima dica. Até a próxima dica.